É isso ai moçada No ultimo video eu parei aqui para apresentar a nota no posto fiscal Como ta prosseguindo a nossa viagem ai O movimento aqui ta bem Ta bem intenso ai Nosso geto ai, paradão Esperar o movimento passar ai Dava pra ir né Mas Não vamos arriscar ai É mano Logo de cara ai moçada Vou agradecendo a presença de vocês Pedindo ai Humildemente ai também que Faça uma visita ai No canal ai dos meus brothers ai Beleza GAMESBR ROPRAY GAME E DONY GAMES ETS2 Beleza O canal deles ta ai na descrição do video Da uma Da uma comparecida lá Pra ter de like maroto Beleza Se inscreva no canal pra fortalecer a amizade Vamos que vamos aqui na nossa toada como sempre né Só alegria, só ouro Ta liberando o manel que irá partir Ta liberando uma melco e eu queria partir Aí E 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 aí Salvador vai ser o que liga, né? Nossa, entrega aí no momento Carregado de água aí A carga de água aí tem que ser no talento Porque elas não são presas Então tem que ser no talentinho aí, moçada Senão tomba à toa Ó, tá vendo? Se não for no talento, vai embora à toa Entrando na área de Alagoas aí, né? Tá pegando a BR-101 Até Salvador agora E aí 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 Deixa dar B.O. aí pro nosso lado Vou dar a volta nada pra ser Acabei tirando, ó Só que vamos aqui não tem nada aqui por enquanto vamos ver o que deu aí na frente por enquanto deu nada não mostrado tá limpo aqui às vezes foi cedo também esqueceram de tirar lá mas vamos na nossa toada aqui como certo 80 por hora aí cravadão não vamos passar disso não tem necessidade vamos estar seguindo aqui nos 80 por hora fazendo uma média aí também ae 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 Travessia vai ser o que está ligando no momento aí, a nossa travessia. Vai vendo aí moçada, olha o bobe aí na frente, vou estar importando aquilo lá para o restante, beleza? Já estamos de volta, é isso aí moçada, já tirei a foto aqui, já está mandando ir lá para o restante, para estar reportando aí a falha aí, para estar sendo corrigido aí, beleza? Passa aí, olha o rio claro, vamos que vamos aí. E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?